Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem do ritmo baião de maneira bem resumida. Nós encontramos duas correntes quando falamos sobre a origem do baião. A primeira delas fala que o baião é derivado de um tipo de lundu, denominado baiano. Lundu é uma dança e canto de origem africana introduzida no Brasil, que começou a ser mencionada em documentos históricos a partir de 1780 e que, por sinal, também o samba tem sua característica no lundu. A segunda corrente vem do cantor e compositor Luiz Gonzaga em um depoimento no qual ele diz que é de origem portuguesa, mais específica da chula. E a chula é uma dança popular e gênero musical de Portugal, de andamento ligeiro e de ritmo bastante marcado por um tambor conhecido como zabumba. E ele é originário do alto douro. O canto é acompanhado por rabecas, sanfonas e percussão. O baião tornou-se bastante popular em 1940, através do cantor e compositor já mencionado aqui, Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião. Os instrumentos característicos usados são Viola caipira, sanfona, triângulos, abumba, flauta doce e acordeon. A palavra baião tem como sinônimo choradinho ou lundu chorado. Por isso, a temática do baião é o cotidiano dos nordestinos e as suas dificuldades. Então, pessoal, essa foi a origem do baião de maneira resumida. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos. Na próxima semana, nós teremos o lançamento do e-book Baião Básico em 30 dias. Se você deseja aprender a tocar baião ou se já toca, mas deseja melhorar a forma como toca baião, esse e-book traz o ritmo, não apenas de baião, mas forró e chachado, desenvolvido de maneira sistematizada, gradativa e musical. Em toda a estrutura do e-book, nós trazemos sessões para medir a sua evolução. Isso é uma coisa muito interessante, porque você vai poder mensurar o dia que você estudou e quanto tempo você demorou para chegar de um ponto A ao ponto B, como vem exemplificado no e-book. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Aqui na descrição, você encontra o link do Apoia-se. Se você deseja que cada vez mais o canal Estúdio Bateria traga conteúdos para você, apoie este canal. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe.